Várias vezes São as minhas canções Que compus dedicadas a ela Uma pena que foi tudo em vão Hoje ela pertence a outro E eu não posso de recordação Sou pra ela mais um novo morto Crueldade, mas que chogo sujo A trapaceira me preparou Me iludiu com seus beijos falsos Depois disse que o amor acabou A bandida tinha dois namorados Hoje entendo o que aconteceu Ela escolheu o melhor partido Pois o pobre do chão era eu Crueldade, mas que chogo sujo A trapaceira me preparou Me iludiu com seus beijos falsos Depois disse que o amor acabou A bandida tinha dois namorados Hoje entendo o que aconteceu Ela escolheu o melhor partido Pois o pobre do chão era eu Fui pra lá Amigo E ainda essa Brohips Foi oportunidade Moje Atrecaira me fez Obrigado.